Fala rapaziada, tamo aí pra um vídeo pra vocês do canal aí Tô com o meu mano TGO brabo aí, ó, fala aí TGO brabo Salve rapaziada É isso, o mano tá aí, ele vai gravar comigo Hoje eu vou ensinar umas burla porque atualizou e ele não tá sabendo aí das novas burlas que chegaram aí na atualização Vou ensinar pra ele Mas antes é melhor você deixar o like e se inscrever, senão você vai peidar sem perceber, hein Olha só, hein, se liga, tá deixando ver aqui, rapaz, ó Vamos lá pro vídeo, vamos que vamos Aqui ó, tamo aqui, cria uma salinha aqui Onde eu vou chegar e vou ensinar pra ele porque eu estou muito próprio aí nas burlas Então vamos que vamos Ih, é só burla de pro player diferenciado Quando o pessoal vai ter o vídeo eles vão falar, meu Deus, onde ele aprendeu isso? Ah, eu quero saber se eu vou ficar coroa azul do mesmo Vai, vai ficar muito E muita Primeiro aqui, ó, primeira burlinha aqui Você vai vir até aqui, ó Nesse cantinho aqui, vem aqui onde eu tô aqui, ó Nesse cantinho aqui Pera, deixa eu te encontrar Aqui, ó, tô aqui no cantinho aqui, ó Vai pular lá, ó, vai pular lá, ó Pula lá Pera aí, sai da frente e não me atrapalha não, pera aí Vai lá, vai lá Sim, ó, vou te ensinar, ó Eu... Eu errei também, eu errei também, calma aí Ih, calma aí, calma aí, tá difícil essa burla Não, vem cá, vem comigo, vamos passar daqui senão nós vamos ficar pra trás Caraca, eu ia dar uma banda nos caras aqui pra tu passar, mano Ih, os caras travou ali, ó Coitados, mano, coitados Você gostou dessa burlinha? Você gostou? Mas eu ia te falar aqui, eu não entendi não onde essa burla ali ia me ajudar, não Como é que você não entendeu, mano? É porque você ainda tá com o pensamento muito lá atrás Calma aí, eu vou te ensinar um negócio Aquela burla ali serve pra você ficar, é tipo... Treinar o seu pulo, entendeu? Você ia subir naquela corda e ia passar por aquela corda Você sabia que dá? Essa burla é meio estranha, cara Não... É sério? Não tô... Não visei muito lucro nisso daí, não Tô te falando, ó Nesse mapa aqui, é o seguinte Vem aqui no nosso... Vem aqui, vem... Cara, você tá contra mim? Eu tô contra você Caramba, velho Nossa, mas que merda, cara E agora? Então, vem cá, você vai pegar essa bola aqui, cadê você? Cadê você? Eu não sei onde você tá Aqui, ó, eu tô aqui, ó Eu tô amarelo Eu aqui, ó, eu sou o azul Você vai pegar essa bola aqui, ó Tá vendo? A bola entrou lá, tá vendo? Tô vendo Você vai fazer isso, só que daqui pra lá, ó Tá vendo? Essa bola aqui, ó Tá, tá bom Você pega ela pra fazer o que eu vou fazer, ó Tá bom, vamos lá, vamos lá Daí a gente passa e eu aprendo o próximo mapa Aí, ó, joga pra dentro agora Hum, quase 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 Essa bola aí, mano Essa bola é a nova moda do momento aí, ó Vou te ajudar aí, ó É, né, mano Porque normalmente eu faria gol pro outro lado Mas, tipo, como sou eu que tô fazendo gol Meu time não vai esperar e ainda vai contar pontos pra mim Entendeu? Como é você que tá fazendo gol Vai contar dois pontos Quando você mete gol ali pro... No lado que você nasceu Você conta como dois gols, sabia? Eu já fiz um já, pô Então Tranquilo Por isso que seu time tá ganhando, tá vendo? Que seu time tá ganhando Olha lá Cadê? Fez? Eita, bugou Não contou não pra mim, não Não contou não? Não Não, tenta de novo, que tá errado Ué, o que será que eu fiz? Vai lá, ó Vou te arrudar Você tem que mandar algum emote antes? Aí, ó Joga pra dentro Aí, boa Aí, ó Viu, olha lá Contou, ó Subiu, subiu lá em cima, viu? Ué, mas eu fui eliminado, mano Bugou Ué, como é que tu foi eliminado, mano? Eu passei Como é que tu foi eliminado se eu passei? Eu te ensinei a bula direitinha, pô Tu tá me roubando Tô te roubando não, pô Tu tá me roubando sim Tu tá me roubando Não, você tá no mapa ainda, né? Tá me vendo aqui, ó Mano, eu não tô jogando, cara É, isso é verdade Tá, eu vou Eu vou me matar aqui Vou me matar aqui pra você poder Pra mim poder te ensinar mais bula, beleza? Eu tô ficando desconfiado, mano Ó Ó Essa aqui é uma bula que eu vou ensinar pra você, ó Ó Ó Ó, tá vendo? Quando chegar aqui, ó Pula E volta, viu? Nossa, essa bula é boa, hein, mano É só pra aprender Ó, ó Ó, pula pra lá E volta pra... Ai Foi sem querer Não, tipo, saiu errado Mas eu vou ensinar direito Vamos Vamos pra uma partida que esteja nós dois Ó, primeira bula Vem aqui, ó Você pula aqui Ó Subiu aqui? Pula pra cá, ó Tá Aí Aí, adiantou, hein? Boa, boa Viu? Adiantou Agora você vem aqui nesse cantinho aqui, ó Vem aqui nesse cantinho onde eu tô aqui, ó Aí, quando a bula, ó Quando esse negócio vier Você vai pra cima dele e vai E dá o coisa, ó Calma aí Agora, ó Viu? Assim, vai Isso, adiantou Quantos segundos mais do momento que a gente ganha aqui? A gente ganha uns 15 segundos aí, ó Viu? Fui pra frente, viu? Vi aqui também Aí, viu? Foi pra frente, viu? Aprendi, tá? Eita Tá vendo? Eu combinei já isso aqui, tá? Agora vem aqui pra frente aqui Que eu vou te ensinar outra Eu tô indo com você, cara Quando, ó Quando ela parar Você pula no meio E espera e fica pulando Ó Assim, ó Aí Ó Pula Aí, velho Pula Pula Ai Viu? Aí, ó Aí a gente joga pro lado Assim, pula 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 Isso, boa Agora vamos passar aqui Que os caras vão passar E ele vai ficar de fora Aí, deu certo assim? Ih Ainda tomeu Ainda tomeu Ainda tomeu Fiquei Vamos pra outra Não sei como é que essa bula não funcionou, cara Achei alguma coisa estranha essa bula, cara Porque a gente foi lá pro outro lado, velho Ah, foi lá pro outro lado e o bagulho não funcionou, pô De novo esse mapa Vou te ensinar Tem uma que você não aprendeu ali na frente Fica tranquilo Ah, não é o mesmo não, mané? Não é o mesmo não, né? Ah, mas tudo bem, tudo bem Espera todo mundo ir Vem aqui, fica aqui Espera todo mundo ir Aí quando todo mundo for O que é isso? O que é que? Bati aí, pô Bati aí, foi um toque de mão Bati aí, pô Bati aí Aí você vem aqui comigo aqui Aí você pula aqui, ó Pulei aqui? Boa Aí você vem aqui, ó Fica aqui agora É E aí agora a gente vai pra cá E pula aqui Ih, calma aí Deu ruim Será que tu nasceu? Tu nasceu lá na frente? Não tô te vendo aqui Foi uma bula? Foi uma bula Só que aí essa bula eu voltei pra te acompanhar Ó Eu nasci lá na frente, né? Daqui você pula pra cá, ó Vem cá É Aí é mais rápido, né? Aham Aí você vem pra cá Daqui, ó Daqui, ó Daqui você vai pegar o seguinte Você vai pular pra cá Vai virar E já vai pular pra cá rápido Nossa, mano Você que tem que ter habilidade Tu viu? Ó Aqui é o seguinte Aqui, ó Você pula aqui Ela vai virar, você pula Quando ela virar, você pula, ó Viu? Aí vem pra cá Aí vem pra outra Quando ela virar, você pula Ó Aí vem pra outra aqui, ó Ó Quando ela virar, você pula Aí vem pra outra aqui Ó Quando ela virar, você pula Isso Aí vem pra a última aqui, ó Ó Quando ela virar, você pula Pula E vem É difícil, mano Caraca É difícil Tem que ser próprio aí É Ó Daqui, ó Calma aí, calma aí O que você tá fazendo? Aí Eu tava tentando pensar em alguma coisa Pra gente passar rápido Mas tá bom Essa aqui tu conseguiu aprender? Pegar a visão? Pô, aprendi tudo Isso é muito difícil, mano Agora na próxima aqui vai ser meio complicado Mas vamos lá Tu vai conseguir Essa bula que eu vou ensinar aqui, rapaz Ela é boa Você vai vir aqui pra direita Você vai pular lá embaixo aqui, ó Já pulei lá embaixo Já pula aqui Pulei, pulei, pulei Pronto Agora você vem deslizando aqui Pula pra cá E pula pra lá Eita, cai lá embaixo de novo, cara Que isso? Eu vi você indo Eita, mano Eu errei a bula? Errou Mas vem que eu vou ensinar a outra Vem cá Ai, meu Deus Vem na frente aqui, ó Eu tô perdido, eu tô perdido Tá, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo Ó, a gente vem pra cá Aí vem pra isso aqui Eita 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 Acertei, acertei Aí você pula pra cá Aí você sobe aqui em cima aqui Tá Quando você vem aqui Você pula duas vezes E fica pulando pra ir Calma aí Mas isso é muito difícil Oh, passei Uhul Eu fiz, tá? Eu vi você fazendo Você é próprio aí Por certinho Ó Ó Calma aí, calma aí Agora eu que tô errando Minha própria burla Ih, já era, cara Ih, não Não é possível Já erou Já erou Até que tem Até que tem pra me ensinar a outra Ah, essa aqui tu aprendeu Nesse mapa aqui, né? Aprendi, mano Vou ter que fechar o jogo aqui, tá bom? Você vai virar próprio aí Depois dessa partidinha aqui Já tô aprendendo umas bulas Só que eu tô sentindo assim Que elas não me ajudam tanto Não, ela te ajuda, cara É porque tipo assim No começo a gente sempre tem Essas impressões horríveis Que não ajudam Mas na verdade Ela vai te ajudar muito Você já viu aqueles treinamentos Que o professor fica Ensinando o aluno Ele a enxugar o pano A passar pano A tirar um casaco A colocar casaco Tira casaco Bota casaco Tira casaco Entendeu? É isso, pô Você acha que não ajuda Mas ajuda muito Mas esse aqui é o melhor Esse aqui é o melhor Que eu vou te ensinar Esse aqui você vai ficar Pro player Você vem Espera todo mundo ir Espera todo mundo ir E o pior E o melhor Você passou ali Sem se mexer, sabia? Não fiz nada É aqui, por aqui Por aqui Aqui é o lugar mais rápido De você passar Cara, o que A gente corta a lama Olha como é bem mais rápido Aham Tu viu? Cortou a lama Aqui, ó Você vem aqui Você dá A barrigadinha assim Viu? Isso Daqui, ó Você já vai Aí você vai andando Pula pro lado Vai andando Aqui não pode pular Aqui não pode dar barrigadinha Tem que andar só Aí Aqui, ó Pula aqui Tá, vou te esperar aqui Daqui, ó Daqui, ó Ó Daqui você vai pular pra lá, ó Boa, cara Caramba E vem, ó Nossa, eu fui E acertei com você, cara Acredita? Vem comigo aqui, pô Essa aqui é a melhor bula que tem, ó Não, mano É que eu tô lento, velho De tão rápido que eu tô Aí aqui Aí aqui você pula aqui, ó Pula aqui Pula aqui E vem aqui, ó Vai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Quase que eu não fui Viu como é que nós passamos? Tô falando essa bula aqui, ó Tá começando a sentir a diferença agora, não tá? Eu acho que ela ajudou, mano Eu acho que ela ajudou Sim, muita coisa Tô sentindo que ela Que ela deu uma ajudada, mano Eu tava com a pressão errada, entendeu? Mas esse aí Esse aí é bom Ah, é bom? Esse aí eu vou te ensinar E você vai ficar surpreendido Tem muita burla aqui Que eu não sei fazer, tá bom? Primeira coisa É você vir aqui, ó Ó Bota seu boneco pra andar E aí vai passar aqui, ó Eita Eita Cai também, cara Que que tu Não, essa bula Não É que A gente errou É que a gente botou pro lado E não botou pro outro A gente esqueceu de botar pro lado A gente foi direto, pô Igual um doido, cara Caramba Você que me ensinou errado, cara Não Eu vou assumir o erro dessa vez, entendeu? Mas geralmente não acontece assim, não Gostei desse código Bem fácil de digitar, entendeu? Mas agora, ó Esse mapa que vai cair agora A gente vai fazer aquela Que você não conseguiu no começo, beleza? Você pega e pula aqui, ó Tá bom Calma aí, calma aí Que eu tô errando aqui Pô, acertei, mano Acertei, mano Isso, isso aí Agora eu vou por cima da madeira aqui, né? Agora eu vou por cima aqui Não, não tem como Não, não tem como não Aí daqui, ó Daqui você vai pra cá, ó Entendeu? Eu consegui, ó Eu fui, ó Obrigado, cara Ajudou Já economiza uns dois blocos ali, né, mano? Aham Entendeu? Aí, ó Mesmo? Cuidado, cuidado É isso Rasteira, mano Os caras me deram rasteira Eu sou Caramba Sai da frente, sai da frente Mano Bem salabim Cuidado, cuidado Que eu vou te dar Cuidado Falei, cuidado Ó, aqui você vem aqui agora Aqui, pula aqui E aí você pula aqui E vai pra lá Nossa, muito difícil Ah, conseguiu? Claro Aí, boa Eu sou um ótimo professor, não Fala a verdade agora Se tu acha que eu não sou um professor bom Você tá mentindo Pô, mano Tá me fazendo ganhar muito tempo, mano Não, é isso aí, pô Quando você sair daqui Você nunca mais Você vai errar nada na sua vida, cara Só que, tipo Dá pra ver que a gente tá aprendendo ainda, né Pelo menos eu Porque às vezes eu não me qualifico, né, mano Mesmo fazendo as burlas Isso É, é porque, tipo assim A gente tá aprendendo, cara É tudo aprendizado A gente nunca A gente não vai sabendo, cara É a verdade é essa É verdade Ó Aqui não pode cair na água não, hein, cara Não, nesse mapa aqui Você tem que ficar aqui Eu vou te dar uma sítio, cara Ó Você vai ter que ficar muito perto aqui, ó Eu tô te procurando, cara Aqui, ó Aqui, ó Tô aqui, ó Tem que ficar aqui, ó Perto do barco, aqui, ó Perto do barco Pertinho, pertinho Tá pertinho do barco? Aqui, ó Vem cá onde eu tô aqui, ó Beleza Olha Ah, e vai andando junto com ele, né É, vai andando junto com ele Junto Beleza E aí nunca vai pegar em você a bola, entendeu Verdade Tá pra andar junto com ele Ai Cuidado com a bola aí, ó Eu tô andando junto com ele, cara É isso aí, mano Você tá certo Eu também tô andando junto com ele, cara Eu também, aqui, ó Aqui é Aí, como ele ficou, viu Tem que andar perto, tá ligado Que aí quando ele tacar a bazuca Você consegue desviar, entendeu Quanto mais perto, melhor pra desviar, né Isso Assim, porque o tempo de bater em você é menor Ó, nesse aqui Não, você vai ter que aprender esse aqui Porque você vai ficar Você vai ficar de Você vai ficar orgulhoso de você estar aprendendo isso aqui, ó Primeiro você espera passar Pula Depois você pula de novo Aí vem aqui na direita aqui, ó Aí você vai passar aqui Aí Calma aí, calma aí Eu fiz errado Ó Você vai bem por aqui Pela pontinha aqui, ó Pontinha, pela pontinha Isso, boa Quase conseguiu Agora você espera a bola bater em você Quando ela bater Calma aí Não, eu fiz errado É aqui, ó Batei aqui, ó Viu? Ela bate em você Você vem pra frente Fica no meio Que ela vai bater em tudo Você vai pra frente Ih, boa Aqui também, ó Bateu, ó Calma aí Ó, vai bater, ó Viu? Ai, eu botei lá de baixo Deu certo, cara Deu certo Pula aqui Pula aqui Depois você vem pra cá Aqui 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 Eu sou novato Eu errei, cara Ó, quando a mão vir Você tem que esperar a mão a mão vir Quando ela vir Você vai pra cima dela Ah, inteligentíssimo Aqui onde eu subi, ó Caraca Não, mano Mas foi bem inteligente Não sei como eles chegam lá tão rápido, né? Não, quase que a gente ganhou Você viu, né? Acho que eles fazem a burla Mais rápido que a gente Que a gente nem vê, né, cara? Mano, eles aprenderam essa burla Primeiro que eu Agora que eu tô descobrindo, entendeu? Aí tô passando pra você Mas não fala pra ninguém Não, vou falar não Ó, essa é a última burla Que eu vou ensinar Porque você tá aprendendo muito rápido Daqui a pouco você vai estar melhor que eu Vamos lá A gente não quer perder pra mim, né? Não quero Porque vai bater o xo valendo gema Já, já Aqui eu já sei, ó Calma aí, calma aí, ó Já começa Eu já começo por aqui, ó Isso, começa se jogando Isso, boa Agora eu vou por aqui, ó Pode ver Pode, vai Ó, ó Ó, ó Agora eu vou por aqui e vou aqui, ó Ó, ó É isso aí, ó Ah, moleque Aprendi tudo direitinho, cara Ó, chegando aqui Você vai vir aqui, ó Ó, ó Não, não, calma Chegando aqui você vai pular aqui Eita, pô Aqui não tem como Não, não tem como pular aqui, não Essa bula aqui me ensinou errado Ó, você vem aqui Caraca, bateu errado, bateu errado É pra deixar a rola bater em mim? É, deixa a rola bater É pra você deixar a segunda rola bater em você aqui, ó Caralho, bateu errado Como é? Ela tá batendo errado em mim Calma aí Aqui, agora é aqui, é aqui, ó É aqui, ó Ó, aí, ó Bateu Aí eu vou Pera, pera Aí vai Ah, eu não consigo, cara Você é muito especialista, cara Ó, classifiquei Cadê tu? Ah, não vou, cara Ela não bate em mim Eu vou errado Ah, cara Mas tá bom, mas tu viu É com o treino que você vai aprender Mas você viu, né? Não, mano Então fica aí na tela que eu vou te ensinar a outra Ó, dessa daqui, ó Essa daqui eu já te ensinei, não já? Mais ou menos, né? Então eu vou ganhar essa aqui só pra te ensinar a outra Foi um Oxe Oxe, tu viu que ele pulou de cabeça? Não Aí, agora tu morre Aí, pronto Tô mole nunca, rapaz Isso aí, aqui é o mapa mais importante A gente só passa um E é a melhor bula que tem Cadê? Cadê? Pula aqui e depois tu vai E já, já vem e passa e joga pra cá Aí você vai indo em todos aqui, ó Indo em todos Você vai andando em todos Tá prejudicando os caras, hein, cara Aham Pra você ver Ó Ó Ó como é que eu tô indo, ó Vai em todos, vai em todos, vai em todos Vai em todos Depois, você cai lá embaixo E vai pro último Aham E aí você vai vindo, vai vindo Tá vendo esse cara da tua frente aqui, ó Ele caiu porque tava com medo Ele vai te... Viu? Que ele te viu e ficou com medo Aham Então é isso É a bula do... Ganhei aí, é a bula do medo essa Caraca, eu vou fazer essa com certeza Mas tem que seguir essa tática Que isso é essa Se eu te falar que foi um... Um amigo pró-player Você acreditaria? Acreditaria Então ele me ensinou Meu amigo pró-player Agora eu não vou errar mais nunca Esse mapa eu... Quando o carro eu sou campeão já Rapaziada Ele aprendeu as bula Ele se amarrou aí Agora ele vai ser pró-player Vai aprender... Vai ganhar, vai tirar onda Todas as bulas E é isso Valeu E até o próximo vídeo Manda o tchau pra rapaziada aí, tchau Valeu, rapaziada Virei pró-player, hein Como é que é o nome? Pró-play Pró-play Ele virou pró-play Valeu Então Tchau Tchau